Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de física para concursos com o professor Luiz Miranda, que você sabe que tem o compromisso, o objetivo, a ideia, a missão de trazer todos os dias no canal, pelo menos uma questão de concurso comentado e vídeo, para ajudar na sua preparação. E no tema de hoje é eletricidade, amigos e amigas. Questão da Sesgran Rio. Sesgran Rio, ótima banca para questões de física, já estou percebendo. Concurso da Petrobras. O cargo foi técnico de logística de transporte júnior. O concurso aconteceu em 2012. Segundo a lei de Coulomb, a força de atração e repulsão F entre dois corpos carregados é diretamente proporcional ao produto das cargas presentes dos dois corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância D entre eles. Quando alteramos a distância de D para D1, obtemos uma nova força F1. Sabemos que D1 é D sobre 2, então, portanto, amigos e amigas, uma questão positiva. Temos que encontrar a resposta certa. Você diminuindo a distância, né? O que acontece com a força? Ela duplica, ela fica pela metade, ela triplica, quadruplica ou fica 1 quarto? Olha só que interessante. Questão muito boa. Vamos à resolução. Pela lei de Coulomb, como é que fica a força eletrostática, de atração eletrostática? Constante K, que multiplica o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância entre as cargas elevadas ao quadrado. Legal. No caso de F1, temos o quê? F1 vai ser K, que multiplica aqui 1 vezes Q2, sobre D1 elevado ao quadrado. E do enunciado, temos que D1 é D sobre 2. Então, nós vamos substituir D sobre 2 aqui. Como é que fica? K, que multiplica Q1 vezes Q2, dividido por D sobre 2, tudo ao quadrado. Isso aqui vai ficar D ao quadrado sobre 4. F1 vai ser 4K, que multiplica o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido por D ao quadrado. Joia! Nós temos que F é essa força aqui, e F1 é essa outra força aqui. Dividido 2 por 1, como é que fica? F1 dividido por F4K, que multiplica esses camaradas aqui, dividido por K, que multiplica esses camaradas aqui. Esses camaradas aqui é tudo igual. Portanto, vai embora. Isso aqui vai embora, vai embora, e o K também é igual, vai embora. F1 sobre F é igual a 4. Logo, F1 é 4 vezes F. Ou seja, se reduzimos a metade a distância entre as cargas, entre os dois corpos, melhor falando, então, a força de atração ou de repulsão entre eles, quadruplica. Fechado? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda, e o meu compromisso, o de trazer todos os dias no canal, pelo menos uma questão de concurso, comentado em vídeo, para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo, e muito obrigado por ficar até a final. Valeu!